Fala galera do YouTube, beleza? Trazendo mais um vídeo aí pro canal E hoje, rapaziada, o vídeo vai ser de... Das músicas aí que eu uso nos meus vídeos, beleza? A gente já tá tocando uma musiquinha aí, já Algumas músicas aí que eu uso nos vlogs e tal Tipo, no meio dos vídeos, assim, e coisa e tal E tipo, em videoclip, coisa E hoje eu vou fazer um vídeo aí das músicas que eu uso Ali no PC, ali Vou rodar e vou deixar o nome aí Aqui embaixo, aqui sim O nome das músicas, beleza? E... Tipo, essas músicas não tem direito a autorais Pra quem não sabe o que é direito a autorais, é tipo É um bagulho que o YouTube tem, tipo Que não pode usar as músicas de alguns que fazem a música, tá ligado? E aí, as músicas que eu vou colocar Hoje Que eu, sabe, não tem direito a autorais no meu canal Nunca teve Tipo, o vídeo aí, beleza? Mas, simbora pro vídeo, então Espero que vocês gostem tanto do vídeo aí hoje Já deixa aquele like, se inscreva aí no canal E rumo a um, tá, beleza? Rumo a um cartão, simbora pro vídeo E aí galera Vamos continuar, vamos... Vou colocar as músicas aqui Lembrando que eu vou deixar o nome aqui embaixo Que se vocês querem, tipo, música boa assim pra vídeo Vocês pesquisam Esse canal aí que tá aparecendo aqui NCS Que é... As músicas que não tem direito a autorais, beleza? Essa aqui, não sei se é... Vou colocar algumas aqui Tenho 32, mas só algumas eu uso Tipo, as mais usadas, assim Tipo, que eu uso, assim Primeira música é essa aqui Eu não sei o... Esse nome aí que tá aparecendo aí na tela, beleza? Vou colocar aqui pra rodar É o... Como é que é a chino de som aqui? Galera, essa música é, tipo... Boa, assim, pra... 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 Videoclip, coisa e tal Fica aí com a música, beleza? Vou passar aqui pra frente Onde é que tem a parte boa Pra vocês... Pra vocês saberem Qual é a música, beleza? Uh, I'm saying bye to all the lies And all the traffic conversations But it's gotta make you think so All the hoops you'll be Dirty the last time So now I gotta say goodbye Aí galera, essa música é boa, tipo, pra... Deixa eu baixar o volume aqui Pra fazer, tipo... Videoclip, coisa e tal Essa música é boa e... Tipo, boa pra tudo Pra colocar no meio do vídeo e tal Música de fundo Colocar outra música aqui Música é boa também Essa aqui é... Eu acho mais, tipo... Pra botar no meio do vídeo, mas sei lá Fica aí com a parte boa Ai galera, essa música aqui também é boa pra... Música é boa também pra videoclip, mas tipo... Eu não curto muito Acho que é essa aqui Essa aqui acho que é boa também Não sei, eu sei que coloquei as músicas aqui Deixa eu levantar um volume... Essa aqui é boa também Isso é boa ou pra comércio de vídeo também, ó? Comércio de vídeo Essa música é boa galera Pra tipo, fazer câmera rápida e coisa e tal E aí é boa também Essa aqui é tipo... Pra fazer tipo um... Mini clipe, videoclip assim No começo da música ou no meio também Tipo, quando começa o vídeo assim Essa música... O nome dessa música que tava tocando aí No começo No começo do vídeo aí Deixa eu botar aqui Começo é bom Galera, sei que esse vídeo vai ficar meio grande Mas tá bom Essa foi a outra música Deixa eu colocar essa música aqui Não sei se é Bolt Que eu coloquei uns aí Essa música é boa Mas tipo, eu não uso muito Essa música é melhor Tipo, pra mitagem Tipo, faz uma mitagem Assim Muito top Essa aqui Acho que também é boa Galera, tá aparecendo os nomes aí Que tipo Eu não tô falando os nomes Porque é difícil, cara É tudo em inglês Acho que é Acho que é em inglês Acho que Tem que levantar o volume Essa música também é boa Tipo, pra mitagem Assim, coisa e tal Essa aqui Acho que é melhor Tipo, pra... No vídeo Tipo, pra mitagem Eu já sei . Essa música é boa, tipo, não é do vídeo, coisa tal, vídeo clipe também é boa Isso é, tipo, pra todo vídeo, assim, coisa tal, essa música é boa É um monte de música boa Eu quero deixar só um pouco, tipo, a parte boa, assim, da música, porque o vídeo vai ficar muito grande, beleza? Próxima música aí Essa é boa pra vídeo clipe, coisa e tal Só que eu vou ver, essa é boa É boa também Galera, eu não vou colocar todas É só pesquisar aí no YouTube, música e coisa, tipo, pra não ter direito a autorais Já era, pai Vou colocar uma música aqui Que é essa aqui Acho que vocês já ouviram Já ouviram aqui, acho que No meu canal, quem é É boa essa aqui também É boa também Quem também é boa pra começo de vídeo, acho que é Começo de vídeo, acho que É O vídeo aí, cara É uma música, tipo, começo é calma e depois fica top, beleza? Aí, top É isso, rapaziada Acho que essas músicas aí Deixa eu colocar uma música de terror aqui Que eu usei quando eu fui com minha irmã lá no moinho Acho que foi essa música Que é essa música assustadora, cara, tô sozinho, cara Cadê aquela música Vou colocar mais só duas músicas, galera E aí eu vou finalizar o vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Então, são algumas aí para o vídeo não ficar muito grande, já, tá sendo grande já, beleza? Cara, que é um... Beleza? Então já se inscreva aí no canal, deixa o like, se inscreva aí embaixo e rumar 1K, beleza? Pra quem não sabe 1K é 1 inscrito, beleza? Então, se gostou do vídeo, deixa o like, tamo junto e deixa ideias aí nos comentários de vídeo que eu posso estar fazendo, Já tem algumas ideias aí que eu posso estar fazendo, beleza? Mas, isso, lembrando que eu estou postando vídeo todas as quartas agora, beleza? E tá vindo novidade aí no canal, que eu já tinha falado muito tempo lá no Instagram Que eu ia fazer um vídeo lá e coisa e tal E pra quem não me segue lá no Instagram, esse que tá aparecendo aí na tela Me segue lá, porque lá, tipo, eu estou postando várias coisas, tipo enquete, coisa e tal, beleza? Então, acompanha lá, que vocês já sabem que vídeo eu vou fazer e coisa e tal Primeiro, beleza? Então, até a próxima e... Até a próxima, falou, leu, nois e fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON